Bacana? E, galera, chegamos aí ao último trimestre do ano, tá? Então, o último trimestre do ano, ele é o melhor trimestre do ano. Ele é o melhor trimestre do ano. Nesse trimestre, você vai ter aí diversos feriados e datas relacionadas às compras e essa é a data aí que você pode extrair mais do tráfego do seu site. Então, você tem que se preparar para gerar o máximo de tráfego possível ao longo do último trimestre, porque é nesse trimestre que muitos publishers fazem um faturamento muito grande, tá? Então, tem que se preparar ao máximo possível.